Começando o vídeo de hoje com a maquiagem semi-finalizada Porque se vocês perceberem que tá faltando alguma coisa nos olhos Produto que dá aquele destaque, dá aquela avivada no olhar No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a aplicação, o resultado, a minha opinião Sobre a máscara Hiper Volume da Louis Anse Quem me acompanha sabe que eu tenho usado demais essa máscara Então eu vou conseguir falar pra vocês com mais propriedade Sobre o resultado e sobre a sua performance Já testei duas máscaras da marca, o qual não gostei tanto Mas com essa daqui o resultado foi diferente Graças a Deus Primeiramente trata-se de um produto baratinho, assim como a maioria dos produtos dessa marca A máscara se chama Hiper Volume da linha Mulheres Incríveis da Louis Anse Tem embalagem bonitinha, chamativa, amarela, tampinha roxinha Fácil de identificar Não vem muitas informações adicionais sobre as suas promessas Apenas dizendo que é uma máscara de Hiper Volume Se eu não me engano essa linha Mulheres Incríveis Máscara de Cílios tem mais outras opções Eu não sei se são mais duas ou mais três Cada uma com um objetivo O aplicador é diferentão, no topo é bem gordão, redondinho No meio é mais fino e a base é um pouco menor Assim que vi esse aplicador lembrei de um outro muito parecido da marca Dylos Vou mostrar aqui pra vocês A máscara Curse, Curva e Volume da Dylos Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó, lembra bastante, né? Essa laranja aqui é da Dylos, essa de baixo é da Louis Anse A única diferença é que parece que da Louis Anse é um pouquinho mais alongada, né? É um pouquinho mais comprida Como eu vi que o aplicador é exatamente o mesmo da Dylos Eu comecei a ver que realmente ele tem a mesma proposta Que não só de dar volume, mas de curvar Uma das coisas que eu posso destacar já de antemão pra vocês É que a textura eu não achei rala Tem uma textura, ó, bem encorpadinha de um creme mesmo Desde a primeira aplicação eu percebi isso Agora aquele momento que eu vou parar de falar E a gente vai conferir o resultado Como vocês podem ver, nada de produto nos cílios O aplicador traz bastante produto, ó Sempre tira o excesso pra pegar só isso aqui E vamos pra primeira camada Ó, eu passo várias e várias vezes Até depositar novamente Até colocar de novo lá na embalagem Esse aplicador aqui pode ter suas funções benéficas? Pode ter Mas é um aplicadorzinho bem chatinho Se você não tiver cuidado, você vai borrar com força Eu pressiono os olhos assim, ó, contra o aplicador Pra que consiga concentrar bastante produto E ao mesmo tempo ele curve, né? Olha a diferença Uma camada só da máscara E aqui sem Me surpreendeu muito o resultado Mas eu não sou de aplicar uma camada só Eu gosto de aplicar duas até três Então, a segunda camada Ó, no total eu vou aplicar três Que é o normal que eu sempre faço Segunda camada dessa máscara E olha o resultado Realmente ela não só dá um volume Não é aquele volumão Mas é um volume evidente Mas realmente curva Ó, como eles estão aqui no alto E esse aqui, ó Caidinho, caidinho Então eu vou pra terceira E se você tem medo Não gosta dos estilos mais juntinhos Ou tem receio de que dê grumos O ideal é não aplicar a terceira, tá? Porque a textura realmente é bem encorpada Terceira camada aplicada E eu acho que eu não preciso falar muito Vocês estão vendo o resultado Deixei esse daqui totalmente sem Pra que vocês pudessem analisar de fato o resultado Dá uma borrada pra mim Pela minha experiência É inevitável Até porque eu faço esse movimento De pressionar os olhos E acaba que encosta Mas é isso assim Mas também é simples de remover Só a gente passar um contranete Pro demaquilante Ou aplicar um delineador por cima Que aí não vai dar pra perceber Já peguei a caneta aqui pra aplicar Ó, essa aqui é a caneta da Ruby Rose Esse é o de menos Que a gente resolve rápido Agora a diferença Não precisa de cílios postiços Porque de fato Ele cumpre com o que promete Dá uma destacada evidenciada muito bacana Agora eu vou aplicar do outro lado Pra não ficar tão diferente Ó, tem que ter cuidado com isso Olha como ele traz bastante produto E agora a gente vai aplicar nos cílios inferiores Confesso que é meio tenso com esse aplicador Porque ele é bem gordo E pra borrar é quase inevitável Pelo menos no meu caso É uma diferença visível E que destaca bastante o olhar A textura, eu já falei Que é uma textura bem encorpada E você tem que ter até um pouco de cuidado Pra que não empelote E outra coisa Não demore pra aplicar Porque ela seca bem rápido Eu acho que dei até uma empelotada aqui Bem de leve Mas é porque Tô gravando, falando e aplicando Outra coisa Ela é super resistente Ela tem uma durabilidade maravilhosa E não é daquelas máscaras que mancham Não sai com tanta facilidade Não diz ser a prova d'água Mas isso é a análise que eu fiz Com relação a esse tempo que eu tenho usado Você consegue remover com lenço demaquilante Com demaquilantes em geral Porém, não sai 100% Um ponto chatinho dessa máscara Que ela é bem resistente Deixa resíduo nos cílios Eu não sei se com a água morna ajuda Assim como a T-Colossal Porque eu só tomo um banho frio Mas no banho eu consigo remover algumas coisas Ela sai tipo enfarelo Ela é bem parecida com a T-Colossal filme Não a prova d'água Que sai com a água morna E sai dessa forma Assim como se fossem umas massinhas Eu pesquisei o valor dessa máscara Até porque eu não comprei Eu já tinha compartilhado com vocês Que essa máscara veio na caixinha Com os produtos da marca E pelo que eu vi na internet A base de preço tá de R$9,50 Mas isso depende muito do local que você for comprar No Mercadão de Madureira Eu não lembro ao certo Mas eu acho que eu vi em uma loja Na faixa de R$8,00 R$7,00 e pouco Por aí Na minha opinião É uma máscara que tem um resultado muito bom Sem dúvida se assemelha Com produtos de outras marcas Marcas mais caras Espero que vocês tenham gostado dessa resenha E eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês Se você já testou essa máscara também Deixa aqui seu comentário Compartilha com a gente sua experiência Que eu vou amar saber Se você gosta de resenha Gostou do vídeo de hoje Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou E não se esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau